Inceptor. Inceptor. Versão Maga. Gravada nos estúdios da Marshmallow. Isso é bom. Um orvalho suave. Gostoso, não? Vocês são adoráveis. São as minhas crianças. Agora, quem gostaria de ouvir um pouco de música? As janelas estão consertadas. Se você quiser, eu falo com os garotos da vizinhança. Oh, não. Não. Eu não sei como você faz, Maruela. Este lugar será cada dia mais e mais bonito. Você também ajuda, Fred. É, mas você faz todas felizes. Oferta especial para concertos hoje, Maruela, se você jantar comigo na sexta-feira. Você sabe negociar bem, Fred. Mas, é... Eu vou aceitar o convite. A sete? Estarei pronta. Ótimo. Essa aqui não parece tão feliz. Aconteceu durante a noite. Eu não sei o que é que saiu errado com ela. Esses espinhos são da tripadeira? Não. Essa aí é uma nova hóspede que me mandaram lá de Coloquei. Coloquei é uma ilha vulcânica encontrada recentemente na Micronésia. Nenhuma de suas espécies tem espinhos. Ah! Ai, o senhor ficou tão feio. Ai, você devia ir ao médico rapidinho. Que nada. Foi só um arranhão. Eu faço um curativo quando chegar na loja. Você tem certeza de que está bem? Nunca estive melhor na vida. Tenho um encontro marcado com a garota mais linda da cidade. Tchau, tchau, tchau. Maruela. 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 Fred? 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 Meu Deus. Clínica Meu Valor. É esse o paciente com necrose? É. Essa é a amostra do sangue. Parecia ser choque anafilático por uma picada de inseto no indicador da mão esquerda. Mas ele não respondeu a epinefrina. Pulso 150. Temos que manter o coração batendo. Onde você disse mesmo que foi a picada? Mão esquerda. Dedo indicador. Meu Deus. Está parecendo gangrana sinergística? Esse homem é diabético? Não há nenhum laudo médico. Ele está queimando. Traga um gelo. Como está ele, doutora? Sem definição. Mas você não pode ficar nessa área. Leve isso ao laboratório. Está bem. Foi uma das minhas plantas que causou isso. Eu falo com você sobre isso depois, mas vai ter que esperar lá fora. Você conseguiu. Calma. Você conseguiu. Viu só? Eu disse que nós chegaríamos a tempo. Eu sabia disso. Você na direção quase me matou. Meu parceiro está baleado. Está sangrando muito. Ele precisa de um maldito médico, não de um atendente. Desculpe. Me arrume o médico, por favor. Norma IV, DSLR aberto. Quatro unidades de sangue padrão com identificação. Você que é doutora? Sim. Você pediu, não pediu? Certo. Desculpe. Estávamos em patrulhamento. E pegamos um 357 bem de perto. Cuidaremos dele. Jim. Vai dar tudo certo. Fique calmo. Fique calmo. Não se mexa. Que frio. Que frio. 100 miligramas de gentomicã. 600 miligramas de sintomicã. 2 gramas de ampicillin. Cirurgia. O que está havendo com ele? Nós só saberemos mais com o raio-x. O que posso dizer agora é que ele precisa ser operado. E vou precisar de informações sobre seu parceiro. Claro. Vou ajudar como puder. Jim. Chame a Jane para mim. Trate de ficar quieto. Eu tomo conta de tudo. Não se preocupe. Certo? Vai tomar alguns remédios e aí vai para a sala de cirurgia. Está bem, doutora. Fred. Meu Deus. Mas o que é isso, meu Deus? Leve sua patologia a nível G. Não toque nisso de jeito nenhum. Vai tocar nisso agora mesmo. Leve até lá. E coloque aquele homem no isolamento. Vamos todos precisar de exames. Pelo jeito, pode ser contagioso. Então, o que é isso, doutora? Não sei. Vamos precisar de tempo para examiná-lo. De sua aparência, eu diria que era um tipo de parasita. Mas eu nunca conheço a vinheta que causou uma infecção tão rápida. Você não parece que há algum problema. Você pode se encontrar com o Dr. Bishop. Então, quem vai examiná-lo? Não será um detectivo policial. Não será um detectivo policial. Então, você diz que você está em um desfileiro? Meal Valley parece um lugar mais legal para isso. Nós trabalhamos aqui no lado da Weedsburg. Mas eles foram fechados. Então, dois minutos depois, nós tivemos uma cruzada aqui. Eu nunca sabia que este lugar era um hospital. Nós tentamos manter todas as conveniências modernas aqui. Não é muito comum que nós tivéssemos um vínculo no prêmio. Mas eles estarão falando sobre esse dia durante um tempo. Ele vai fazer isso? Ele tem os médicos que trabalham com os médicos. Nós devemos parecer um pouco parecido de fora. Mas, dentro, nós estamos bem conhecidos. Bem... Você poderia me mentirar. Isso era um descanso. Isso é antiga história. Como você gostaria de olhar para o futuro? Vamos. ... ... ... O novo laboratório de pesquisa de laser. Nós acabamos instalado o laser de exxonera. Em alguns dias, nós vamos ter o operador de NDAG. Nós vamos ter envolvido em experimentos de experimentos de molestia e de RNA. Oh, ótimo. Vamos, eu quero que vocês vejam isso. Máximo de capacidade. As coordenadas não estão se ajustando. O que significa as coordenadas não estão se ajustando? O que aconteceu? O que houve? Ainda temos alguns insetos atrapalhando. Preciso checar uma ficha, com licença. A vontade. Doutora Hurst, atenda o telefone. Essa arma é de verdade? Pode apostar. Posso mexer nela? Não agora, filha. Você é detetive particular como o Magnum? Não, sou um detetive... Assim como o... Kojak. Quem? Não é do seu tempo. Por que você está no hospital? Meu parceiro foi baleado. E você, por que está aqui? Leucemia. Vocês saíram de novo? Caiam fora. Se eu pegá-los aqui no saguão, outra vez. Você é muito dura com eles, não? Não imagina do que seriam capazes se eu não fosse. Na semana passada, eu os vi se arrastando num condutor de ar. Até o mocinho com leucemia? É, é o líder deles. Corajoso como poucos. Os pais o largaram aqui. Nós somos a família deles. Duro para o menino. Sim. Agora, se me der licença, eu preciso ir ver a doutora Klaes no laboratório. Nos veremos depois. Você já tem informações sobre o estado do Oscar? Talvez os testes finais. Eu vou com você. Aparecerão nível C. Dr. Harris nível C. Você vai estar bem agora. Agora, resta. Eu vou voltar mais tarde. E de outing news of Fred. Morrola? Eu vou ir ver ele agora. Morrola? Uma das nurses me disse que você está aqui. Respira-me! Morrola? 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 Morrola. Morrola? Orlela? Morrola? 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 Influência exterior branca é realmente uma carapaça. Existe algo mais por dentro. Olhem isso. É totalmente opaco. Eu não entendo por que as entranhas não fotografam. Já temos os laudos dos testes de sangue? Sim, já temos. Há crescimento radical no nível de cálcio do paciente. Nada está parecendo ajudar. Judith, o que diabos está acontecendo aqui? Não estamos muito certas, Roger. Não estão? Este hospital não se dá o luxo de não estar certo. Trata-se de diagnósticos muito diferenciados. Algo entre uma bactéria ou vírus infeccioso ou parasita. Acho que devíamos alertar o ILCD. O ILCD? Será necessário? ILCD? Instituto Lincoln para controle de doenças em Nova York. Bom, não estaremos superestimando. Quero dizer, um idoso tem febre alta por picada de um inseto. Parece meio drástico alertar o Instituto. Roger, o que você quer dizer é que não queremos publicidade negativa, certo? Não com a funcionalidade do sistema laser. Isso foi injusto, Judith. A segurança e os cuidados dos nossos pacientes é e sempre será a primeira preocupação do nosso hospital County Memorial. Ótimo. Então iremos contatar o Instituto agora mesmo. Alice, você vai juntar todos os dados importantes e enviá-los imediatamente para análise, por favor. Está bem. Mas eu quero este assunto esclarecido tão rápido e discretamente quanto for possível. Quem é você? James Bishop, detetive. Terceiro distrito, Williamsburg. Oh, isso mesmo. Já me falaram tudo a seu respeito. Então esse é o pequeno palhaço, né? Saiu pela boca de um paciente. Trinta e cinco minutos atrás. Incrível. Visto que os raios-x não mostram o interior, eu acho que devemos descobrir por nós mesmos. Júdice! Alguma coisa para cobrir? Tire! Que droga está saindo dele? Um tipo de inseto? Deve ter arrebentado o organismo daquele homem. Horrível. Nunca vi nenhum inseto assim antes. Eu tenho um amigo entomologista. Ele deve saber o que é essa coisa. Perfeito. Sr. Levering, me disseram que estaria aqui. O que é, Tony? Um dos residentes que trouxeram, o idoso, está apresentando os mesmos sintomas. Mas que inferno? Te vejo no meu escritório em meia hora. Ele pode vir, mas ele não tem um carro. Tony, pode-se procurar? Dr. Jair, me chamar de imediatura. O que é? O que é? Tudo está acabando para o LIDC. Muito bem. Muito bem. Alice, não deixe essa coisa do seu lado. Dr. Clark? Uh-oh. What are you kids up to? You're not supposed to be out here, are you? No, sir. You won't tell Dr. Carson, will you? We didn't do anything bad. Well, I don't know. You disobeyed orders. Well, he'll just have to put you all under arrest. Arrest? Can he do that? I don't know. And I don't want to find it. Me neither. Come on. Hey, wait for me, Julie. Maintenance on 2N, please. Maintenance on 2N. Maintenance. Anything new on Oscar Willett? Willett, Oscar, in surgery for a bullet wound 45 minutes ago. Yeah, I know that, but how's he doing? Too early, sorry. If you'd like to take a seat in the waiting room, I'll give you a call when he hears something. It's perfect, Penny, it's perfect. George, will you listen to me for just a minute? Sandra, I don't... Sandra, I know what I'm doing. Now, every step of your pregnancy has been properly charted out. Now is the time. Good afternoon. We're the Bakers, George and Sandra. Hello. I phoned earlier. We're going to have a baby. Congratulations. Thank you. When did the labor pains start? They haven't yet. Then why did you come in? Ask Mr. Database. Database. Now, using all of the most recent scientific and medical information on a subject, see, I've been able to chart out all the significant developments of Sandra's pregnancy from the day of conception up until, oh, exactly 18 minutes ago when we left for the hospital. The time is now. That's very admirable, Mr. Baker. But did anyone tell the baby that it's time for an appearance? There's no need for sarcasm. I'm sorry. Why don't we let your doctor examine Mrs. Baker, just to be certain? Oh, all right. Dr. Matthew Steinberg. I'll let him know you're here. Honey, you should be resting. Come on. George, I'm fine, really. No, you should rest because... I'm fine. You're not fine. You're in the throes of having that child right now. There. Now, I'll... Just take it easy. Uh-huh. Mr. Baker, Dr. Steinberg will see you in 15 minutes. You can wait for 415. Good. I... No, no. Fique aí. Tente e relaxe. I'll see if they have all the equipment necessary for the party, okay? Fique aí. George! We're in the hospital. Yeah. Of course. Uh-huh. Claro. Nível 2N, ocupados 8,37 até 1,13. Ele é sempre assim? Devia vê-lo na lua de mel. A temperatura do residente ficou em 102 O pulso em 140 Longe do péssimo estado do nosso pobre Fred Os ossos estão se dissolvendo e entrando no sistema circulatório Gostaria que isso fizesse sentido Maruela e o residente estão manifestando sintomas idênticos Isso não Não morra Bem, a doutora Didi recomenda isto Didi Eles sabem que você bebe? Claro que não Mas se alguém precisar de um gole desses Você dá Não, 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 eu não Eu não Tome Onde? Um gole para a rápida recuperação Eu acho que isso não vai ajudar Ah, escute A nossa idade também não vai prejudicar Ai Oh, Ted Oh, os nervos estão trincando essa noite? Estão e os seus também estariam se tivesse que paixear aquela coisa Oh Então é dele que todos no hospital estão falando, hã? Oh, é adorável Ei, que tal a gente sair para um cigarrinho ligeiro e para acalmar seus nervos? Oh, não, não devo deixar o Jimmy caindo sozinho Ah, vamos lá, só cinco minutos Ah, está bem, acho que posso dar um tempo Ei, não se meta em crânca até a gente voltar, hein, Jimmy? Vamos Fred, morreu? Não morreu? Há alguns minutos Eu lamento As coisas ficaram muito piores do que todos nós esperávamos Lembra do residente que trouxe você? Ele também está infectado E já ficaram sabendo do que se trata? Infelizmente não Como se sente? Do mesmo jeito, eu acho Febre alta ainda Mas não tão alta quanto da última checagem Você quer alguma coisa? Um sedativo, talvez? Obrigada, doutora, estou bem Eu sinto muito, Marlon Ela não ia embora nunca Pobre Fred Fumar faz mal à saúde Tem um amigo na cirurgia O Fred Adams morreu O velho? É Nós temos mais quatro pacientes com sintomas similares Alguns das equipes não querem ficar perto deles Instituto Lincoln Para controle de doenças É a amostra do Kant Memorio? Sim, senhor É sim Eu nunca tinha visto uma consistência de bactéria com uma configuração dessas É extraordinariamente complexa Arthur, acabo de ver a amostra do Kant Memorio Você não vai acreditar Mas quatro outros pacientes foram infectados Apenas em 40 minutos de exposição Temos de aplicar o classe 4 por lá imediatamente Não pode ser Claro que sim Chame a Secretaria de Saúde E vamos tomar todas as precauções necessárias também no ponto de origem Eu, 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 eu manterei contato Uau, que legal Ei, temos que tomar cuidado Se alguém descobre a gente aqui Ainda mais aquele tiro Não sei se acharão, Tyron Esse lugar deve ser divertido Mas pode ver a gente aqui Ah, cala a boca Olha aqui Não consigo ver nada Olha direito, no lugar certo Não dá pra sua Está aqui com manchas de pano de placa Não E agora? Uau, vocês precisam ver isso Oh, o que vocês acham que é? Uma forma de inseto Parece triste lá dentro Pode estar com fome É, não dão comida pra ele Foi logo de uma vez Olha o que você fez, cabeça oca Eu? Foi você que empurrou o vidro Vou embora daqui Sim, eu também Eu é que não vou levar a culpa Esperem por mim Pois não? Olá Doutor Jacob? Sim Certo Tony Rivers do Conte Memorial Bom Raquel Carson me mandou buscá-la Me desculpe Eu esqueci Pode entrar Só preciso terminar uma caçada Estarei com você Eu fazia estocagem de taturanas para a universidade Quando Raquel chamou Por favor, fique à vontade Sente-se por aí Ótimo O senhor tem uma casa terrível Muito obrigado Eu tenho que manter meus amigos em lugares frios Senão eles saem da caixa direto para os cereais Oh, garotão Fugido do quarto Ando ocupado coletando um lote de vermes para uma escola primária É, que cabeça minha Me desculpe Quer beber alguma coisa? Talvez uma Ajude aqui Uma limonada gelada Quem sabe? Ah, não Muito obrigado Nós precisamos ir Oh, claro Evidente Está certo Bem, olha Por que não conta Estava imaginando onde foram Por que não conta o que já sabe a respeito? Raquel falou sobre um verbe O que há com a cidade hoje? Não sei Deve ser coisa grossa Sim, deve sim Por aqui Ah, meu carro favorito Fusca? É, é sim Bonita cor Deve ser preciso encomendar uma cor dessas Não é? Não se pode chegar em uma loja E pedir uma cor laranja Pode? Queria ter um azul desse um dia Oh, meu Deus Ted, ficamos fora mais de 30 minutos Me lembro de ter apagado as luzes Pare de se preocupar Se alguém perguntar alguma coisa Você está me ajudando A minha emergência, hein? Tá bom Eu vou trocar a porta Tá legal? Ei, joga a chave fora Oh, vem cá Deixa향la Estrela 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 Os Estrela Eu adoro você, Ted. Espero que venha adorar mais ainda. Ouviu alguma coisa? Só a nossa respiração ofegante, garota. Oh, George, não fique chateado. Mesmo os médicos não sabem a hora exata de um nascimento. Eu não compreendo. Não posso ter cometido erro. Sandy. Oh, George. É isso. Eu não descontei a diferença do fuso horário. Oh, George, corta esse papo e busque um médico. Tá bom, tá bom. Dr. Sandy, fica aqui. Eu volto. Fica aqui. Dr. Steinberg! Dr. Steinberg! Elliot, agradeço a sua vinda. Por quê? Eu é que agradeço por ter encontrado uma nova espécie para mim. Gostaria que fosse em melhores circunstâncias. Tony, precisamos que vá buscar uma amostra da planta que infectou a senhora Adams. Vá até a estufa e tome cuidado, tá bem? Já estou com a mim. Perfeito. Elliot é a coisa mais estranha que eu já vi. Não consigo compreender. Tente compreender. O Sr. Oscar ainda está na cirurgia. Temos que haja complicações. Coisa séria? Não sei, senhor. Foi tudo o que descobri. Droga! Estamos abismados com a situação. Doutora, meu amigo está em apuros. Ajude-me a saber o que há. Farei o possível. Detetive Bishop, esse é o Dr. Jacobs. Olá. Eu tenho que levar o Dr. ao Laboratório G. Depois vamos ver o Oscar. Quer deixar a bagagem no meu escritório? Sim, por favor. Por favor. E eu o que faço? Venha comigo. Alice? Alice? Sou eu, Michel. Eu acho. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Está parecendo que o Sr. Inseto passou por um tipo de metamorfose. Aquela coisinha causou esse estrago? O que é isso? Ácido nucleico clarificador. Provedor de crescimento genético. Estimula os genes open que aceleram a atividade hormonal. As descobertas do Dr. Helmer Kittering sobre o fator DNA na aceleração do crescimento, prevê NAC5 como catalisador. Acho melhor a gente parar de falar e começar a procurar aquela coisa já... que hora para problemas de energia. Um gerador auxiliar deve ser ligado a qualquer momento. Este homem vai morrer se houver outra queda. Alguém busque um gerador portátil. O que foi agora? Alô? Eu já sei disso. Está bem. É pra já, tá? É pra já, tá? O que é isso? Permaneçam afastados. Mantenham-se fora do cerco. Permaneçam afastados do cerco. Há perigo de vida. Eu repito, mantenham-se fora do cerco. Afastem-se. Ei, onde pensa que está aí? Rivers, chefe da segurança do County Memorial. O que está vendo aqui, hein? Temos ordens de evacuar o local em queimado. A Secretaria de Segurança diz que tem uma bactéria nova lá dentro. Olha aqui, é uma emergência. Eu preciso apanhar uma das plantas da estufa. County Memorial? É. Está sob absoluta quarentena. Não pode ser, eu estou vindo de lá. Talvez sim, mas pelo que determinaram, nada entra nem sai daquele lugar ou dessa estufa. Eu preciso voltar. Kamey, vamos enterrar esses anos depois. Desculpe, doutora Glass. Não podemos mais nos expor a essa infecção. Seria suicídio. Eu entendo, Jack. Não me agrada, mas eu entendo. Não me agrada, não me agrada, não me agrada, não me agrada. Judith, o que está fazendo? Temos mais dois casos de infecção. E as equipes não entram mais na área de isolamento. Você não está indo para lá. Estou. É o meu dever. Você não precisa, não pode, se me ouvisse. Judith, por favor. Roger, que escolha nós temos, hein? Sr. Leverett, tem que vir comigo agora. O que foi? Por favor, senhor. Todo mundo fora do serco. Vem bem à área. Todo mundo longe daqui. Vamos lá, todo mundo. Abra um espaço para os soldados. Vamos. Abra um espaço para os soldados. Vamos lá. Abra um espaço. Vamos. Sou o Roger, do County Memorial. O que estão fazendo aqui? Sr. Leverett, Edward Clemens, da Secretaria de Saúde. Agora, por favor, fique exatamente onde está, senhor. E o que estão fazendo aqui? Sr. Instituto Lincoln para Controle de Doenças nos alertou que o County Memorial encontra-se exposto a uma bactéria altamente perigosa e extremamente contagiosa, diferente de qualquer outra já conhecida. Agora, até que possamos definir o que seja e formular um plano para combatê-la, o hospital inteiro está sob total quarentena. Um classe 4 está em andamento. Eis a declaração do governador. Por favor, acalmem-se. Por favor, sem pânico. Atenção. Este hospital está oficialmente sob quarentena. As entradas estão completamente seladas. Ninguém pode entrar nem sair até novas deliberações. Minha senhora, não vai acreditar nisso. Vai achar que estou mentindo. Idiota. Primeiro eu. Venham. Venham comigo, senhoras. Me acompanhem. Com calma. Minha senhora, 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 senhora. Venha. Venha. Quem está aí? Não, não, não. Sargento? Aquele ali. Desculpe, sou o Tony Rivers. Chefe da segurança do hospital. Eu vou ter que entrar aí. Sem chance. Ninguém entra nem sai. Oh, vocês estão esperando uma informação vital que eu vou ter que levar. Vai ter que telefonar, amigo. Atenção! Homem tentando escapar! Homem tentando escapar! Por favor, volte para o prédio. Seremos obrigados a abrir fogo se não obedecer. Vale! Está me ouvindo! Fogo! Fogo! Entra-se em fogo! Não toquei nele. Sou o pessoal da quarentena. Isso é loucura! Teremos uma revolta na certa se eu não mantiver o controle. Johnson chamando. Tivemos que atirar. Homem tentou escapar do prédio. Aguarde instruções. Nunca vi tanta arma junta. Quando será que trarão os tanques? O que será que está acontecendo? É coisa grande. Eu quero descobrir. Como? Vamos lá. Vamos fazer nossa exploração. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? É. It's friday night. It's always like this. Drank up. All these places make an ideal environment for it. Could be anywhere. If we can get to the other side of the hospital, we can see what's going on there. That's a weird question. You can see the car is held so well. If you want to know exactly what's going on there. this looks like a siren. The other side of the house is always worth a thousand dollars. I think it's good and that's nothing. There are a few people who have got access to it. I'm going to take this away. I mean, I don't have to take this away. I'm going to take this away with me. Take this away. I'm going to take this away. No, 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 no. You'll be kidding me. You're not going to take this away. A CIDADE NO BRASIL 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 A JOLCAR PELO TAMONHO DO ABDOMEM A FÊMEA DEVE COMEÇAR A BOTAR SEUS OVOS EM UMA HORA QUANTOS? A ÚNICA ESPÉCIE QUE VACAMENTE LEMBRA A ESSE MONSTRO É CAPAZ DE REPRODUZIR 500, 600 OVOS DE UMA SÓ VEZ? ESTARRECEDOR, NÃO? INFERNO! VAMOS TER QUE LIDAR COM 500 DESSAS COISAS SÍ, NO MINIMO VAMOS ESTAR AQUI VAMOS LÁ, VAMOS LÁ, VAMOS! OLVAM-SE! ELIOT! ELIOT! O QUE HÁ COM ELE? VAI MATAR TOS NÓS! RELATÓRIO 46-12 TRUCA! ERROR Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Tá tudo bem, tá certo! Vamos, saia! Saia daí, vamos! Eles já foram pras sombras! E o Elliot? Eu não sei! Quando eu escapei de lá, não pude vê-lo! Vamos indo! Temos que encontrar! Temos que encontrar! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. 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 Temos que descer essa escada. Vem! Por aqui! Por aqui! Ele tem nariz de pêlo de gay. Talvez saiba que estamos chegando. Você não está usando perfumes, tá? Tudo certo, Joey. Fique tranquilo. Aquele túnel está num lugar cheio de quartos. Ótimo. Agora, Joey, eu quero que você volte. Mas você precisa de mim. Está certo. Eu preciso de você. Preciso que faça algo muito importante. Preciso que volte ao hospital e fique de olho no Oscar. Pode fazer isso por mim? Sim, senhor. Ótimo. Então volte. Volte. Raquel, você nunca me disse que lugar era esse anos atrás. Asilo estadual de insanos. Construído depois da Guerra Civil. Pode imaginar. Costumavam deixar pacientes enterrados aqui a vida inteira. Em jauras como essa. A mesma substância. Leva-a nesta direção. A mesma substância. Leva-a nesta direção. Estadual à terra. Por favor. T abonnados. Não, 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 não. Não, 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 não. É inacreditável. É inacreditável. É horrível. Elliot, como vamos fazer isso sair daí? Eu não sei. Me dê um minuto. Elliot, não temos tanto tempo. O bicho vai aparecer daqui a pouco. Eu sei. Elliot. Sou sede. Os ovos já começaram a abrir. Acredita nisso. Veja, vão começar a comer. Devimos ajudá-los. Ai, meu Deus, estão vivos. Alice. Não. Alice. Ai, socorro, Alice. Elliot. Estão vivos? Não. Não, Alice. Elliot, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É o som da companheira. Está funcionando. Está funcionando. Deixe-me correr. Vamos. Ele está vindo. Está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Heliot! Ainda tem alguém aqui? Heliot! 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 Vamos! Heliot! Meu olho! Levante! Ele vai voltar! Vamos, Heliot! Vamos sair daqui! Ai, 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 minha perna! Solte seu peso! Você vai ficar bom! Vamos andando! Vamos! Coloque seu peso no sobro! E na outra perna! Rápido! Ele criou a perna! Aguenta firme! Vamos e se afasta! Cuidado! Cuidado! Atrás de você! Ah! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não, não.